Sei que sou assim, intransigente e complicado até demais Sei que sou assim, cabeça pura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito Tente entender E pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar Uai, seu app de vídeos curtos